Londrina, norte do Paraná, uma das principais cidades do Brasil, IDH Altíssimo. O norte do Paraná foi colonizado pela Companhia de Terras Norte do Paraná, uma companhia inglesa, a partir de 1929 começou o processo de colonização aqui, com a chegada da primeira caravana liderada por George Greg Smith. E de lá para cá, Londrina e o norte do Paraná nunca parou de crescer. Com a chegada dos imigrantes vindos do estado de São Paulo, região de Ribeirão Preto, Jaú, Marília, mineiros, baianos, italianos, portugueses, espanhóis, alemães, húngaros, enfim. Dezenas de etnias. E foi um trabalho duro para a derrubada da floresta. Aqui nós tínhamos árvores gigantescas que precisavam de quatro homens para abraçá-las. Mas, dia após dia, um trabalho incessante, essas árvores foram derrubadas na base do machado, não havia motosserra. E com a formação das primeiras roças, né, lavouras de café, arroz, feijão, milho. E com a chegada do trem em 1935, o progresso não parou. A cidade não parou de crescer de lá para cá e continua crescendo. Eu tenho orgulho de ser nascido aqui nessa região. Sou nascido em Rolândia. Igual a música do... Do... João Lopes fala. Eu sou pé vermelho e não abro mão. Eu sou pé vermelho, sou do norte do Paraná. E tem a outra música que fala. Seu motorista toque o carro, me tire deste lugar. Me leve, ó bom motorista, pro outro lado de lá. Eu não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná. É, tenho muito orgulho de ser bicho do Paraná. Um abraço, um bom dia, uma boa semana a todos. E assistam no canal vídeos de carros antigos, ferrovias, vendas, mercearias antigas, casas assombradas, casas abandonadas, turismo, viagens e gastronomia. Um abraço, boa semana a todos.